Bem pessoal, vamos falar hoje sobre o fator H. Lembrando aos senhores, as senhoras, todos do nosso canal, vejam o sistema B.O. para vocês entenderem também o sistema como um todo. O fator H é muito simples, apetece a primeira lei de Mendel. Para quem não lembra, vou dar uma revisãozinha, mas não deixem de ver os vídeos sobre lei de Mendel, ok? Então, primeira lei de Mendel, como é que eu sei? Dominante recessivo. Mendel falava muito de dominante recessivo, né? Gene dominante, que a gente representa normalmente com a letra maiúscula, gene recessivo com a letra minúscula, ok? Vamos usar a letra R por causa do fator H, mas hoje eu não tenho obrigatoriedade disso não, tá ok? Então, lembrando, o que é um gene dominante? É aquele que precisa só de um gene para expressar a característica, ou seja, teve um R, já sabe que o cara, que o sujeito vai ser positivo. Para ser recessivo, obrigatoriamente, os dois genes têm que ser iguais, alegros iguais, a gente chama de homozygoto, então, ou seja, para ser recessivo, obrigatoriamente homozygoto. Então, não esqueça, o fator RH positivo, R, R, ou R, Rzinho, fator RH positivo, isso, negativo, R, Rzinho, Rzinho, ok? Lembrando, é que a gente pergunta, mas professor, o que é o fator RH? O que é ser positivo? Positivo é igual ao sistema BO. Tem uma proteína chamada RH, em homenagem, não sei se é homenagem ao termo, mas em tirar do macaco Rhesus, que é com RH, ficou esse aí, porque a experiência foi feita neles. Então, teve essa proteína no seu sangue, se você tem essa proteína, você é positivo. Se você não tem essa proteína, você é negativo. Isso é muito importante, pessoal, para vocês poderem entender transfusão sanguínea, tá certo? Por quê? Porque quando você não tem uma proteína, vem uma proteína estranha, que é o positivo, você tem uma reação que pode te levar à morte. Isso é a história da transfusão sanguínea. Mas isso é assunto de outro vídeo. Só lembrando aos senhores, que eu gosto de ficar dando uma ajudinha para vocês, não deveria. Por quê? Porque vocês tinham que ver os outros vídeos. Lembrem, genótico, fenótico. Eu gosto de vocês, por isso que eu estou fazendo isso. Ó, quem é genótico aqui? Tudo que for letrinha, as letras que representam o gênio, genótico. As letras que representam o gênio, genótico. As letras que representam os gênios, genótico. Genótico, genótico. Ok? O que é fenótico? Fenótico é a característica. É dominante? É um fenótico. Característica é recessivo? É um fenótico. É RH positivo? É um fenótico. RH negativo? Um fenótico. Eu estou falando isso para vocês lembrarem, não errarem o fator RH. Aguardem o vídeo da transfusão sanguínea, desrescrito tanto o fator RH como o sistema de órgãos. Beijo para vocês. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.